Felicidades! Este poderia ser um dia comum se não fosse seu aniversário. É interessante como me sinto feliz por entender que completar mais um ano de vida é ultrapassar mais uma barreira. É adquirir maior experiência e principalmente observar o quanto nossa vida tem valor. Senhor, você tenha um coração bom. Confia no amor que Deus tem por nós e, além de tudo, tenha ao seu redor muitas pessoas que gostam de você. Que você tenha muitos anos ainda pela frente, que tenha fé para seguir o seu caminho e realizar o que deseja e que possa sentir o gosto da felicidade. Conte com o amor de Deus. Comemore este dia com muita intensidade. Aproveite como puder. Afinal, este dia é todinho o seu. E não se esqueça que aniversariar significa adquirir forças para continuar firmes em nossos objetivos. Tenha um feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia!